A Catedral de Brasília para São Paulo Olha o irmãozinho Passo Sábio Marrom de São Paulo para São José dos Campos Passo Sábio Marrom de São Paulo para Ubatuba, Litorânea a serviço da Pássaro Marrom Metropolitano de São Paulo para Suzano De São Paulo para Americana via Sumaré, Ouro Verde Penha de São Paulo para o Rio de Janeiro De Belo Horizonte para São Paulo via Montes Claros Não mentira, de São Paulo para Guanambi via Belo Horizonte via Montes Claros Piracicabana, linha não identificada Piracicabana, São Paulo via Santa Bárbara Americana Pássaro Marrom de São Paulo para São José dos Campos São Paulo para Suzano Fênix de São Paulo para Itatiba Fênix de São Paulo 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 Pássaro Marrom São Paulo Deve ter chegado em algum lugar por aí Né galera De São Paulo Para Vinhedo Via Valinhos Mirabuza Empresa Cruz Chegou aí para São Paulo De Campo do Meio Para São Paulo Valeu amigão Bragança São Paulo Direto Muitos Amigão Marrom Tchau. 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 União de passos para São Paulo. Litorânea. Leteiro apagado. Linha não identificada. E aí o Toncena. O Rio das Cruzes. São Paulo. Via Duta. Pássaro Marrom. Chegou de algum lugar aí. Não deu para pegar a linha. Santa Cruz. São Paulo para... Espinhal. Não conheço a linha aí. Via Campinas. Valeu amigão. Boa viagem. Vou estar procurando saber qual é essa linha. A galera. Felizmente eu não conheço essa linha. De Atibaia para São Paulo. De São Paulo para Campinas. Via Bandeirantes. Cometa. Valeu amigão. Boa viagem. Valeu amigão. Boa viagem. E aí. 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 Tchau, tchau.